Olá a vocês aí que são moradores das 18 cidades em torno de Itajubá. Hoje para mim foi um dia muito especial, participei do debate promovido pela Câmara Municipal de Itajubá. Foi um sucesso. Eu prometo que eu vou colocar na íntegra para vocês no meu Face, beleza? Amanhã eu estou pegando o debate e a gente vai colocar ele na íntegra, para que você possa conhecer o seu candidato, para você me conhecer, saber as minhas ideias. Foi um negócio muito legal. Eu saí de lá realizado. Foi muito bom e quero agradecer a todos que me apoiam. Mais uma vez o Miguel Anjo, lá de Poço de Caldas. Miguel, estamos juntos, eu confio em você. Muito obrigado. Eu queria que você divulgasse esses vídeos que eu estou fazendo, para que todo mundo possa ter a oportunidade de me conhecer. Se você passar para dois amigos e outro amigo passar para dois, outro amigo passar para dois, no instantinho nós passamos para Minas Gerais inteiro, beleza gente? Meu número, 1910. Meu nome, Rogério Gonçalves. 1910, Rogério Gonçalves. Eu nunca ocupei um cargo político na minha vida. Eu sou um cara que sou funcionário público, eu estudo na Unifei e eu estou aí batalhando por vocês. Eu tenho coragem suficiente para ser deputado federal e quero ser, beleza gente? 1910, Rogério Gonçalves para deputado federal. E não esquece do doutor Bob, hein? Roberto Bob para deputado estadual. 20200, beleza gente? Casadinho, ó. Rogério Gonçalves, 1910 para deputado federal. Doutor Roberto Bob para deputado estadual. 20200, beleza gente? Muito obrigado, fique com Deus. E tamo junto aí, ó. Passa para dois da sua rede e o outro passa para dois, o outro passa para dois. No instantinho nós vamos estar contaminando esse Minas Gerais aí com os meus vídeos. Muito obrigado. E até amanhã que eu vou postar. É uma hora, quase duas horas de vídeo, duas horas e pouco de vídeo. Tá bom, gente? Mas aí quem quiser vai ver na íntegra porque não pode digitar. Muito obrigado, fique com Deus.